Oi meninas e meninos e vamos pra mais uma resenha com a mesma roupa. Sim, a gente vai gravar várias resenhas aqui de algumas coisas que eu já andei testando e já tenho uma opinião assim pra falar pra vocês, tá? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito babadeira que eu enlouqueci quando chegou, né? Quando eu vi no Ali, aliás, tudo que essa menina lança eu enlouqueço. Se você sabe que sou apaixonada pelos produtos da Kylie, eu geralmente falo Kelly, mas vou me policiar pra falar certo, né? Tá meio baixo isso aqui, né? Deixa eu tentar pôr um pouquinho mais pra cima, tá bom assim. Então é o... Chegou esses produtinhos da Kylie Jenner e eu enlouqueci quando chegou no eBay, eu comprei no eBay, eu paguei 7 reais em cada um. E vamos lá falar pra vocês, eu tô usando aqui, mas eu não sei se vai dar pra ver, é o iluminador da Kylie Jenner, tá? Então eu vou mostrar cor por cor e como que... Vou passar no braço, tá? Porque não tem como diferenciar eu passando no rosto. Não tem como vocês diferenciarem as cores de um pro outro eu passando no rosto. Então eu vou passar aqui na mão pra vocês verem, tá? Mas eu tô usando um deles hoje. Primeira cor... Primeira cor não, né? A caixinha vem assim, ó. Normal. A cor vem aqui em cima. Essa aqui no caso é a Chocolate Cherry. Foi uma das mais recentes que chegaram. Então a cor vem aqui em cima. O nome Kylie vem aqui bem clarinho. E aqui atrás vem os ingredientes, a validade, quantos gramas vem, o site dela, tudo certinho. E vem o nome também da cor aqui atrás, Chocolate Cherry, tá? Então é assim. Aqui vem as coisas da Kylie. Aí, todas as embalagens são do mesmo jeito, não teve nenhuma diferença. Também eu comprei do mesmo vendedor, então eu não sei falar pra vocês se... De outros vendedores, se tem alguma... Alguma outra cor, alguma outra coisa que vende diferente. Não, eles vieram todos iguais. Aqui é o iluminador. Essa coleção de iluminadores são seis cores, tá? Seis cores, tipo assim. Seis cores. São seis cores. Então a coleção de iluminador é bastante grande. E de blushes dela, que eu também vou fazer a resenha, nele são cinco cores. Cinco tons de blushes. Mas hoje vamos pro iluminador, né? Então vamos lá. Tô dando uma olhadinha aqui embaixo, porque tem um moço aqui fazendo uma limpeza, tá? Relé. Então aqui vem... Ela é cartonada. Ela vem com imã. Ó, vem com imã. Aqui atrás vem a mesma coisa da caixinha, da embalagem, tá? Quando você abrir ela, ela tem espelho e vem com a proteção, tá? Ó, vem com a proteção. Aqui está o desenho, que é o desenho da coleção dela. É assim. Esse aqui é o Chocolate Cherry, tá? Ele é maravilhoso. Todos pigmentam muito bem. Eles realmente são... Esse aqui eu já usei. Eles realmente são iluminadores sem glitter. Sem glitter, sabe? Eles são realmente cintilantes. São... Não tem aquelas partículas de glitter. Eu gosto, mas também... Eu também gosto de iluminador que não tem essas partículas de glitter. Que realmente é iluminador. Então eu vou passar o dedo aqui pra mostrar pra vocês. E vou passar... Aqui no braço pra vocês verem, ó. A cor dele é essa. É macia. Vou pegar aqui. Macia, ó. Vou passar aqui. Tá vendo? Ele é mais pra um... Fica mais um pêssegozinho. Meio amarronzado. Bem suave. Fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. Esse aqui é o Chocolate Cherry, tá? Daí ele fica assim, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Daí vamos pra outra cor. Que é o Banana Split. Que a caixinha é do mesmo jeito. Atrás também do mesmo jeito. O nome vem aqui escrito bem clarinho. É muito clarinho. Aqui também é bem clarinho. Os originais são assim também. São com os nomes bem clarinhos, tá? E... Deixa eu pegar aqui. Aqui tem um nome. Em cima da embalagem vem o nome. Banana Split. Não sei se vai dar pra ver, porque tá bem claro. Aqui na embalagem não tem em cima. Não tem nada. Mas tem um nome aqui atrás, tá? Banana Split. Daí, esse aqui, ó. É bem clarinho mesmo. Bem clarinho. Daí, mesmo jeito. Com imã. O espelhão. Que eu achei bem legal esse espelho. E daí... A proteçãozinha. E vamos passar ele, tá? Ele vai mais pro amarelinho. Amarelinho. Mas é uma cor linda, linda, linda também. Vou passar aqui, ó. Tudo certinho. Vou passar aqui. Olha esse tom, gente. Olha esse tom. Muito maravilhoso. Passar aqui do lado. Ó. Não, a gente tá coçando, gente. Desculpa aí, tá? Olha esse tom. Ele é mais pro amarelinho, tá vendo? Mas brilha, brilha muito. Eu amei, amei, amei. Aí, vamos pra próxima cor. Que é a salta de caramelo. Ele é assim. A embalagem dá aquela mesma forma. Opa. A embalagem dá a mesma forma. E daqui. Daí, o mesmo jeito. Opa. Esse aqui, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Acabou caindo aqui. Eu tenho que compactar. Esse veio quebrado, tá? Então, eu vou mostrar assim por cima. Ai, vou ter que dar uma parada. Voltei. Toda vez que eu vou gravar vídeo, meu nariz começa a coçar muito, muito mesmo. Então, esse aqui, ele veio quebrado. Ó, ele tá todo estracelhado. Até caiu um pouquinho aqui. E eu vou passar pra vocês. Ele também veio com espelho. Ele foi o único que veio quebrado. Ele vem, gente, muito bem protegido. Então, pra ter quebrado, foi porque os correios judiou aí, hein? Porque veio muito protegido. Vou passar aqui pra vocês. Vai ficar bem forte. Mas, gente, tem que passar aqui pra vocês verem, né? Ó, ele é esse aqui. Esse aqui, tá vendo? Que é um tonzinho. Tá vendo que tem diferença? Mas quando você passa, assim, no rosto, não vai ter muita. Mas tem diferença. Ele é mais pro begezinho, tá vendo? Mais pro bege. Ai, meu nariz tá coçando demais. De mais. Desculpa aí, tá? Então, vamos pra próxima cor. Essa aqui eu não vou mostrar muito que tá estracelhada, né? A próxima cor é a Cotton Candy Cream. Que é esse aqui, que é um tonzinho de rosinha. Ó, ele é esse tom aqui. Maravilhoso. Um tonzinho de rose gold, né? Digamos assim. Que tá na moda aí. E vamos passar ele pra vocês verem como que ele é. Nenhum deles tem diferença, tá? A embalagem é igual, tudo igual. Ó, ele é assim. Ele tá um pouquinho solto aqui. Mas não vai... Eu acredito que não vai cair. Deixa eu fazer o teste aqui. Não, não vai cair. E vamos passar aqui pra vocês verem. Ó, ele é esse aqui do lado. Ele é um tonzinho mais rosa que esse aqui. Mais pro lilás, tá vendo? Ele é um pouquinho mais pro lilás pra esse aqui. E vamos pra outra cor. Ai, gente, desculpa aí que meu nariz tá coçando muito. Que é esse aqui, que é o Strawberry Shortcake. Acho que é assim que fala. Não sei. Ele é esse aqui, que é um rosinha, tá? Esse é bem rosa mesmo. Vamos tirar a proteção. E ele é assim. Vou pegar com outra... Outro dedo. Vou pegar com... Olha a cor dele. Muito maravilhoso também. Ele é esse tom aqui, ó. Mais pro rosa. Tá vendo? Um pouquinho mais fechado que esse. Esse aqui é mais... Pro pastel. Mas na hora que passa, gente, no rosto assim, nem percebe nada, tá? Uma cor e última é essa aqui, que é o... Fresh Vanilla. Que é muito parecido com o Banana Split. Mas é um pouquinho mais pro bege, sabe? Pro baunilha mesmo. Ó, um pouquinho mais pro bege. Vamos pegar ele aqui. Esse aqui eu já usei nessa maquiagem aqui que eu fiz. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu usei nela. Ó, ele é assim. Bem pigmentado, tá vendo? Esse eu vou passar aqui. Ó, bem pigmentado. Você espalha. Ou você passa com o dedo mesmo, que fica mais pigmentado ainda. Ó, com o dedo fica mais pigmentado e eu adoro. Então é isso, gente. Esses são os iluminadores da Kylie Jenner. E assim, eu gostei muito, muito mesmo. Apesar que um veio quebrado, mas não foi culpa do vendedor. Foi culpa dos correios aqui do Brasil mesmo, que tratam nossas encomendas como se fossem bolinhas de futebol. Mas eles vieram aqui dentro, ó. Eles vêm super bem protegidos, pelo menos os meus, tá? O vendedor que eu comprei não está vendendo mais. Mas eles vêm aqui dentro, assim, ó. Eles vêm assim. E esse negócio é super grande. Então ele vem muito bem protegido. Não tem cheiro. A duração é boa. A pigmentação é muito boa, tá? A embalagem é muito resistente. Muito, ó, o tamanho dela. O produto vem com... Acho que é... Deixa eu ver se eu consigo ver em outro. Quantos gramas vem? 9,50 gramas de produto. Então vem bastante produto. Vem com espelho. Eu paguei 7 reais. Vale muito a pena. Ainda tem no eBay, tá? Mas de outro vendedor. Se eu achar, eu ponho aqui. Se eu não achar, eu não ponho, tá? Mas vocês têm que pesquisar bastante. Que conseguem achar na parte de iluminadores, tá? Na parte de iluminadores do eBay. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei esses iluminadores. Agora eu estou viciada. Completamente viciada em iluminadores. Então eu amei muito, muito. E eu apliquei só uma observação. Eu apliquei ele primeiro com esse aqui, tá? Que é o pincel vassourinha. Eu apliquei ele com ele. Aí eu achei que ele ficou mais sutil. Daí eu peguei esse micel aqui. Passei no iluminador. E passei aqui. E ficou mais forte. Mas pra você brilhar, brilhar mesmo. É sempre bom passar com o dedo, tá? Que ele pigmenta mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!